eu acho que é só para iniciar acredito que seja só vou soltar pausa aqui né E aqui é o mapa mundial é um mapa é mundo aberto mesmo jogo tá você pode andar para onde você quiser a Jana comandando ali né infelizmente a câmera o zoom máximo dela esse aqui tá o zoom de aproximação máxima esse aqui e o zoom out é isso aqui é bem vagabundo mesmo esses um tá não faz nem sentido esses umzinho aqui ó mas tem tá no mapa você vai encontrar itens aqui ó por exemplo aqui ó tem uma florzinha aqui que usa para fazer alquimia né com freio tem mais alguma coisa por aqui você pode girar na câmera para ver se tem mais coisas escondidas aqui ó tem mais coisa aqui ó tem minério aqui certo e aqui já veio os bandido para cima da gente essa primeira batalha obrigatória tá então entramos em combate vamos lá bandidos nível 1 um malandro e um larápio é só lutar tá não dá para cancelar aqui vamos lá primeira batalha do jogo é bem simples para quem é acostumado com jogos de tática tal já sabe como é que a coisa funciona né é é como se fosse um tabuleiro de xadrez né você coloca suas peças no melhor local possível né para você fazer sua próxima jogada né você faz sempre pensando no futuro como se fosse realmente um tabuleiro de xadrez ou de dama né para quem prefere dama bom então vamos lá a hand do combate aqui em cima aqui é o número de unidades aliadas e o número de unidades inimigas e essa barra aqui é a barra que determina quanto falta para os inimigos se renderem tá então quanto mais inimigos eu for matando mas essa barra vai subindo até chegar aqui se essa barra ficar abaixo disso aqui né eu perco esse bônus aqui de unidades galvanizadas que aí eu não ganho o bônus de ter mais dano contra os inimigos certo e vocês vão ver melhor durante a gameplay aqui embaixo aqui são é a sequência de joga de quem vai jogar né no nosso turno isso é uma coisa interessante desse jogo tá no seu turno certo você pode escolher qualquer é jogo qualquer acompanhante seu que ainda não tenha jogado no turno certo então aqui ó eu vejo aqui que eu vou poder escolher qualquer unidade minha então vou jogar duas vezes seguidas e aí eu escolho a unidade que eu achar melhor tá no turno certo e aí você consegue ver a unidade inimiga então unidade inimiga é fixa certo então esse cara aqui vai ser o primeiro a jogar esse malandro aqui ele vai ser o primeiro a jogar e aí depois eu jogo duas vezes de novo aí vai jogar jogar lá o arqueiro lá o larápio lá em cima e aí depois inicia o turno a fim da rodada e aí zera de novo e aí eu posso jogar com qualquer um dos meus outra vez tá é bem simples aqui mostra o quem tá selecionado tá aqui nessa parte de baixo aqui aqui mostra os pontos de valor que são eles que são utilizados para soltar skills no jogo são os pontos de valor depois mais para frente a gente a gente consegue é utilizar skills ou habilidades passivas que te dão um ponto de valor aqui no começo do jogo é um pouco mais complexo certo e aqui são as ações é o que você pode fazer certo para cada ação é tem tem um custo ou tem uma mobilidade né e ou ações que não tem é só tem um custo da ação não tem não vale por exemplo pontos de valor quando vai gastar pontos de valor ele tem ele aqui mostra ali quantos pontos vai gastar que nem por exemplo a corrida gasta um ponto de valor tem ali embaixo ali o pontinho de valor mostrando e ali em cima ali do lado do nome corrida também tá mostrando e aqui no canto é fugir da batalha tá você perde felicidade ao fugir da batalha mas pelo menos sai todo mundo vivo machucado mas sai todo mundo viu certo é essa exclamação aqui significa quem vai ser o próximo a jogar né das unidades inimigas então se eu inutilizar esse cara aqui ele já não joga então eu ganho meus quatro turnos seguidos sem esse cara aqui jogar dá para fazer isso então eu posso jogar com a jana e com o gabriel e direto para cima desse cara aqui os dois conseguem fazer ataque nele vamos começar com a jana né já que ela tá aqui só que esse cara aqui ó reparem que ele é um arqueiro se eu clicar no botão direito abre o menu do do personagem tá aí a gente consegue ter informações mais privilegiadas do personagem ele tem uma habilidade ali ó que é um disparo perverso isso causa de quatro a seis de dano ao alvo e o empurra dois metros para trás bom né ou seja os arqueiros nunca é bom deixar os arqueiros ficar confortável no jogo né então aqui ó eu tenho o João que é o meu outro arqueiro e aqui eu tenho Samuca né o Samuca ele é um ladino ele tem esse espaço aqui para se movimentar né não é um ladino na verdade ele é um como é que é o nome mesmo é patrulheiro não é patrulheiro mas pode se considerar certo então aqui no começo da partida esses quadradinhos aqui identifica para onde você pode mover os seus personagens antes de começar o jogo antes de começar a partida você pode movimentar eles a seu bel prazer para onde tem esses quadradinhos então eu não quero que esse arqueiro aqui fique confortável então eu coloquei o Samuca aqui numa posição que ele consegue alcançar aquele arqueiro se eu movimentar o Samuca aqui aí já era esses quadradinhos some a gente já não tem mais o que fazer tá então o que que eu vou fazer eu vou puxar a Jana para cá certo para ficar próximo desse outro cara aqui dessa forma e aí eu vou deixar o João lá atrás que ele é o arqueiro então quanto mais longe ele ficar melhor né aqui ele estaria bem longe ó certo e aí eu vou já vou engatar no combate com aquele arqueiro ali com o Samuca então vou colocar aqui para andar mover ó vou chegar aqui na lateralzinha dele aqui dessa forma a partir do momento que eu atacar esse cara aqui agora vou apunhalar ele mesmo que seja pela frente tá não tem problema reparem que tem dois duas barras ali a primeira barra é a barra de armadura certo e a segunda barra é a barra de vida tá então vou atacar ele vou tirar a armadura dele lá tirei seis de armadura eu acabei de entrar em combate com ele ele tá travado esse cara ele não pode se movimentar daqui sem tomar o esse aqui ó o afastar se retira do combate seu oponente ganha um ataque de oportunidade que é o ataque de oportunidade se o cara dá um desengage desse combate né se ele dá um desengage eu ganho mais um ataque em cima dele ele consegue se movimentar entendeu só que ele vai tomar um ataque a mais do do meu ladrão mas eu duvido muito que ele faça isso a inteligência não a inteligência artificial não não sai do combate eu nunca vi pelo menos e aí a única coisa que ele vai poder fazer enquanto eu tô perto dele ele como arqueiro é me dar um suco tá então grudar no arqueiro sempre é muito bom porque aí você vai impedir que ele deu uma flechada e agora eu vou entrar em combate com esse malandro aqui né vamos pegar pegar aqui a Jana que o malandro tá de costa mas vocês vão até que terminar o turno tá esqueci então aqui já terminou o turno tá eu posso desengatar do combate aqui certo se eu clicar aqui no afastar eu consigo sair desse combate só que se eu sair quem tô mudando sou eu só que você tiver numa situação que tipo tem um monte de inimigo aqui em volta aqui e você não quer entrar nesse combate você só veio querer atacar tá o Samuka ele tem a corrida aqui que eu poderia correr para cá por exemplo assim eu tenho 5 metros de distância e não conta como eu não tomo o ataque de oportunidade tá por causa da corrida aqui então é uma skill de mobilidade tá e ela passa por dentro de inimigos e aliados tá você não consegue caminhar por dentro de inimigos e alinhados e aliados no jogo certo então aqui opa então aqui eu só vou passar o turno falar fim do turno e aí eu posso jogar com qualquer outro meu que ainda não jogou lá já tá travado esse aqui ali ele já não faz mais nada certo são várias mecânicas de combate que o jogo tem e aí agora aqui vou me engatar nesse combate aqui com a jana né eu vou movimentar a jana para cá só de eu encostar atrás desse cara ele não é besta tá assim que eu encontrar encostar atrás dele ali vira tá ele não fica de costa para ele permanecer de costa eu tenho que ativar botar ele em combate tá então eu vou pegar aqui a jana aqui agora e vou dar uma esmagada nele ó pimba tome marretão da jana e ela engatou no combate com ele eu posso sair ou eu posso simplesmente passar o turno ele é o próximo a jogar então se ele tentar sair desse combate aqui que ele tá com a jana jana dá mais uma chapuletada nele tá aí ele não vai tentar sair então ele tá travado aqui então eu vou passar o turno da jana ele atacou tirou seis da armadura da jana e envenenou ela certo e agora eu tenho mais dois ataques ó e depois é o arqueiro lá em cima que vai atacar eu não tô preocupado com o arqueiro que ele não vai fazer nada tá então eu tô bem tranquilo aí contra esse arqueiro agora vai vir o gabriel aqui vai chegar por trás desse malandro por trás você tem diversos bônus tá vão por trás desse malandro e agora a gente vai atravessar a armadura dele certo botar aqui para atacar eu vou atravessar a armadura dele e agora eu vou tirar a vida desse cara tome lá lá não foi crítico mas fosse crítico mostrava amarelo o ataque e aí que que acontece como a jana já tá em combate com ele eu posso me movimentar tá vendo eu tenho eu tenho meu eu ainda tenho área de movimento ainda para ir certo mas eu não quero vou permanecer aqui a não ser que ele fosse um inimigo um inimigo por exemplo que tivesse um ataque em área rodando né aí eu sairia de perto dele porque aí não faria sentido eu ficar colado nele queria girar ia bater em nós dois mas aqui você consegue ver todas as habilidades do inimigo ele tem aqui o envenenamento causa de 5 a 6 de dano ao alvo inflige envenenamento tá tranquilo tá não preciso me preocupar só passar o turno e agora é o João certo o João é arqueiro então quanto mais longe ele ficar do combate melhor o ataque dele aqui dessa distância aqui ó vocês vão reparar que ele não alcança o cara lá mas se eu usar um ponto de valor e ganhar essa perícia aqui certo eu agora posso atacar eu a distância que é o ataque agora do João e eu vou acertar com 100% de de hate né e vou tirar de 5 a 8 de dano dele tá ali mostra o máximo de dano que vai ser tirado certo então vamos atacar aqui ó bimba 6 tirou certo o cara tá praticamente morto e aí depois de tudo isso eu ainda posso andar tá então sendo um arqueiro qual seria o ideal ir para para longe mas como os dois estão engatado em combate aqui tô tranquilo vou vir para cá para frente ó porque aí meu próximo ataque agora eu preciso gastar outro ponto de valor para mirar de novo e eu não tenho o que fazer agora vamos ver o que esse arqueiro vai aprontar vou passar o turno olha lá olha o que ele faz ele só pode dar o murro ele não tem o que fazer ele tá lascado certo e agora vamos vamos ver se eu começo com o João vamos matar logo né deixa o Gabriel acho que ele vai dar um um fatality nesse cara aqui viu olha tá vendo eu posso ativar a ira aqui agora causa de 4 a 5 de dano alvo se tiver menos de 50% da vida restante ou seja né vamos usar só pelo rpg o uria certo e não não precisa usar esse aqui é passivo né é corpo a corpo passivo e agora o Gabriel vai dar o fatality no cara tome vem e rasga puxa para cima e lá tá vendo eles ganharam ele deu crítico ainda tá gritou ali tirou 9 de dano ó porque que eles ganharam isso aqui ó o estímulo aumenta o dano em 50% porque passou da barrinha aqui ó de unidades galvanizadas então passou tudo aqui automaticamente eu ganho mais 50 de dano tá mais 50% de dano é de ataque né então meus golpes com 50% mais fortes certo e agora vamos ver eu tenho mais dois turnos ó então eu tenho que eu posso até andar com o Gabriel para lá né ainda posso caminhar até lá certo passar o turno e aí agora o próximo pode ser o Samuka não tem problema né eu posso desengatar desse 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 combate aqui e não para trás dele só que ele vai virar tá ele não vai ficar de costa panguando porque eu vou desengatar do combate ele vai virar para cá certo então eu só vou só bater nele de frente aqui mesmo ou eu poderia pegar um pouco distraído eu vou bater só nele de frente aqui tirei 11 em tirei bastante dano certo e passar o turno porque ele é o próximo aí ele vai me dar um soquinho tirou um fez nada de Oi e agora o João pode atacar tá vendo não alcança daqui ó eu posso usar de novo mais um ponto de valor e dá-lhe uma flechada daqui ó ó homem 12 caramba tirou bastante e esse é o combate do jogo é claro que mais para frente vão ter várias skills vão ter várias coisas que você vai fazer que vai mudar completamente vai ter mais inimigo né vai ter muita coisa no campo de batalha para você prestar atenção ali é o combate mais básico possível né só o início para apresentar e aí no final aqui você ganha xp né ganha pontos de influência que você usa aqui para diversas coisas no jogo certo e aí você pode pegar tudo aqui caiu óleo de peixe caiu uma daga danificada que eu acho que é mais forte do que aqui o sabuca tá eu acho e e sal que é o ingrediente para a gente poder cozinhar no jogo posso saquear tudo tem os corpos também se você quiser pode levar tá mas eles pesam tá aqui depois tem uma habilidade que você libera que você pode comer carne humana certo para a gente não interessa muito aí aqui embaixo tem habilidade aqui de consertar tudo eu vou gastar duas ferramentas aqui ó de matéria-prima e consertar tudo ok e pronto tá liberado e eu já posso sair andando de novo falar já tô livre no mapa outra vez no começo quando você vai jogar a primeira vez você fica meio perdido e agora o que que eu faço para onde eu vou então não tem para onde não tem fazer não tem uma coisa específica ser feita o jogo é livre você vai você começa a ver as coisas você começa ali ó tem um inspecionário aqui ó pro oeste é tem um lugar chamado strong cap e pro leste tem a prisão de tio trena inclusive aí a mecânica da prisão é muito boa no jogo para você ganhar dinheiro vamos no estábulo aqui do planalto o que tem aqui para nós de bom é aqui no estábulo no estábulo não né em qualquer lugar que abra a tela para você interagir com o mapa se você aperta o alt ele deixa em volta tudo que pode ser é verificado no mapa tá vendo aqui eu tô apertando alt então os três cavalos pode ser verificado eu posso falar com a relachan posso falar com adnom e tem aqui atrás ainda aqui um barril vou inspecionar ela aí eu tenho aqui a opção de roubar o que tem dentro do bairro do baú do barril aqui tá se eu clicar aqui o jogo me avisa aqui que eu tenho que escolher alguém né para fazer essa tarefa e aí libera uma nova profissão que a rapinagem que é o roubo né o ladrão né e aí eu posso escolher um deles para fazer isso que pode ser por exemplo o samuca né ele não tem profissão posso clicar aqui na profissão aqui e dá para ele a profissão porque botão direito nele né e posso dar profissão nele de rapinagem né e agora eu posso tentar roubar com eu posso tentar não posso roubar com ele né e você pode usar o botão direito para roubar itens cada roubo aumenta o nível de suspeita da guarda continuar então pelo RPG vamos roubar também ele mostra o quanto vai subir de de suspeita quando eu roubar esse aqui vai subir de 25 a 40 e esse aqui vai subir de 20 a 35 então só para vocês ver como é que funciona vou roubar aqui e vou roubar aqui um aumentou 30 e agora aumentou para 51 certo os itens ficam marcados como roubados esse quer dizer que eu não posso negociar esses itens tá eu tenho que esperar passar um tempo aqui os itens e no mesmo esquema do Stone Shard tá tem que esperar um tempo passar para o para perder essa característica aqui ou então entrar em contato com o mercado negro que é mais para frente do jogo tá mas tem sim o mercado dele que você consegue vender essas tranqueiras aqui roubadas para os caras mas não é por um preço bem abaixo mas sim tem o mercado negro que não é só isso que ele faz né tem outras características também então fiz a limpa no barrilzinho ali eu posso conversar com as pessoas olha embora guerra em Edorã tem então aí você vai começando a ler os diálogos e você vai entendendo tá é tenha sido uma benção para os meus negócios não consigo deixar de pensar nos meus pobres pôneis então ela só tá preocupada com o estábulo dá para ver que vocês não são soldados levem-nos levem-nos junto se puderem senão é bem provável que acabem mortos no campo de batalha sem terem culpa nenhuma ok sair certo e aqui tem o adnão aí o adnão já vem de aqui algumas coisas ó é quando eu penso na quantidade de gente que não põe ferradura nos pôneis me dá vontade de arrancar os poucos cabelos que ainda tenho né é tipo pedro ele e aí aqui ó você pode comprar os itens dele ó cada um cada ferradura custa 50 ou pode roubar também tá pode roubar a profissão ela te dá umas características específicas comentar já já tá mas a profissão a profissão ela te dá umas características específicas e não tem nada presente aqui de interessante só cancelar é sair certo e aqui tem os pôneis para serem compradas né que aí aumenta a nossa capacidade de carga tá vendo aqui ó tem o preço tá aqui ó 180 se eu pagar isso aqui eu fico com 20 só de dinheiro e eu posso inspecionar e ver quais são as características que ele tem ele é um pônei a característica dele é indiferença ele tem 3% da guarda-base é isso ó tem a defesa ali mas ele não entra em batalha né é basicamente é isso tá aí aqui você consegue ver algumas outras características que eu vou mostrar lá no no acampamento tá no começo aqui não tem porque comprar outro pônei um só dá conta mais que o suficiente certo vamos sair e vamos continuar ok eu posso você entrar em contato com esses caras aqui quando eles têm esse saquinho na cabeça aqui significa que eles são refugiados tá aí lá vocês são bandidos não temos nada somos meros refugiados fugindo da guerra de Edorã deixe-nos ir por favor eu imploro aí eu posso atacar né e arrebentar eles na porrada certo ou eu posso é por exemplo dar três pãezinhos para eles e receber um pouco ali de de influência certo ou simplesmente sair daqui que é o que eu vou fazer tá por enquanto eles não me interessam não mas depois tem mecânicas referentes aí aos ó tem um barrilzinho para inspecionar aqui no meio do caminho ó opa cinco panos confirma quero tudo pode clicar com o botão direito que traz tudo tá de uma vez tem mais alguma coisa aqui não eu vou continuar indo para cá nessa direção progress realizado tá vendo tô ganhando pontos ali ó então eu já ganhei um ponto já de conhecimento se eu clicar aqui eu já posso aprender algumas coisas a primeira coisa que eu acho que é imprescindível você aprender é a corrida tá qual que é o macete da corrida deixa eu colocar aqui aprender certo é quando você segura o shift você dá um boost de velocidade que você pode fugir de um ataque que você não tá querendo entrar tá de uma batalha que você não tá querendo entrar então é interessante sim a corrida um ataque de animal que você não quer participar da batalha essas coisas então você vai ver esses negocinho brilhando no mapa o tempo inteiro então aqui ó eu não tenho ninguém com a profissão de pesca ainda então vamos pegar aqui o João certo e vamos colocar para ele aqui a habilidade de pesca reparem que cada profissão tem uma coisa diferente então se eu colocar como faz tudo aumenta o acerto crítico e mais dois se eu colocar a rapinagem aumenta destreza e mais um se eu colocar pesca aumenta a força de vontade mais um então vou colocar o João aqui é claro que não vai ser como pescador né porque o João ele ele é nosso arqueira a gente pode colocar ele como faz tudo para aumentar a taxa de acerto de acerto crítico dele certo aí a Jana e podemos colocar ela como dá para pôr ela como a a pesca por enquanto e aí o Gabriel ainda tá sem profissão vou mudar para ele também o acerto crítico certo e aí agora nessa posição aqui é que eu não tenho agora tá é essa aqui é a quantidade de peixes que tem para ser pescado aqui e a quantidade de anzóis que eu tenho ou seja eu não tenho nenhum anzol certo então vamos sair depois a gente vai acabar passando pela pesca fica tranquilo nessa direção aqui agora aqueles ali são comerciantes tá quando eu vou ter aquele saquinho ali na cabeça eles são comerciantes e às vezes tem coisas muito boas para vender tá aí as vezes num preço até que interessante vamos conversar com esses aqui ó ó talvez interesse pelas minhas humildes mercadorias senhores aí eu posso atacar eles eu vou tomar um procurado na cabeça de 50 a 60 né vou sair ou eu posso negociar com eles olha que interessante aqui ó é CV que são boas armas e boas armaduras e o preço não é tão alto isso eu estranhei no jogo você tem acesso a equipamentos relativamente bons no começo de maneira estranha que eu eu achava que esse é um pouco mais fraco esse equipamento só é um estudioso e o ferreiro trabalham em perfeita sintonia para criar esta arma força mais quatro habilidade precisão precisão defensiva aí tem vários status que vai começando a aparecer nos outros itens ó precisão defensiva causa de 80 a 100 porcento baseado na força de dano ao alvo acerto crítico ganha deflexão corpo a corpo né distância de três metros ou seja três metros de distância eu posso acertar o cara né E aí eu não engato no combate eu consigo atacar o cara sem engatar no combate e deflexão dando sofrido é no próximo vai ser 70 por cento menor ou seja uma arma mais ali para um um tanque né um tanque de ataque é mais ou menos por aí né e a armadura tem algumas características nessa armadura é essa mata Imaculada é bem cuidada e é um testemunho de disciplina da legião capacidade de carga aumentada e mais 412 de guarda ou seja defesa aquela barrinha cinza ela vai te dar mais 12 ou seja mais dois de vida mesmo tá que ela vai te dar no campo de batalha e armadura mais 3 é armadura ou é a guarda que é isso acho que é armadura que que é que é o cinza se eu não me engano bom mas tanto faz é uma armadura média ou seja eu não posso equipar nenhum desses itens aqui porque para equipar esses itens aqui eu preciso liberar algumas características específicas dos personagens que eu ainda não tenho nível para isso para ganhar nível claro eu tenho que entrar em batalha tenho que fazer quest né para ir ganhando nível para ir liberando mas eu só queria mostrar para vocês esse esqueminha de negociar porque às vezes parece ser caro mas não é tão caro assim tá vamos lá vamos sair daqui não vou atacar ninguém e vamos entrar aqui na cidade aqui para a gente já liberar o restante das profissões que faltam o que é que é que é que é isso 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 que